Apoioista, perdeu o controle! Você nunca mais vai ser o mesmo piloto. Aceite. O relâmpago McQueen vai se aposentar? Eu decido quando parar. Jackson Storm faz parte da nova operação de corredores high-techs. É a terceira vitória, aparente incrível no lugar. Você nunca será tão rápido, mas pode ser mais inteligente. Precisa da minha ajuda, Sr. McQueen. Eu tô na sua cola, Storm. Inacreditável! Hai, Queldas! Hai, gratuito! Vais! Foi esse por mim. Vamososàng! Se você gostar